E é legal você ter comentado isso, porque, por exemplo, no instrumento acústico, eu tava muito com essa mentalidade de, tipo assim, não, cara, pô, botar um 80-20, um fósforo bronze e tal, eu sei que, cara, vai ser muito nítido essa mudança. Mas na guitarra eu nunca parei pra reparar isso. Eu ia muito na questão, assim, durante muitos anos eu usei Elixir na minha Les Paul, porque eu tinha uma banda de metalcore na época e, cara, eu tinha um ritmo de trabalho que era muito puxado numa empresa. Então eu não conseguia mais manter a frequência de troca de corda que eu fazia. Porque quando, na minha primeira banda, o que eu fazia? Todo mês eu trocava de corda, independente se ela enferrujou ou não. Eu tirava o set de corda, lixo, corda nova e deixa eu hidratar a escala, deixa eu ver se precisa dar uma pulida no traste, deixa eu dar uma geral aqui na guitarra, porque tem peças mecânicas que você vai usando, cara. Em um mês, se você dá muita alavancada, você vai precisar dar uma olhada pra ver se todos os parafusos estão apertados, aquela coisa toda. Eu sempre tive isso pra mim. Então, todo mês eu fazia essa troca de corda e essa geral no instrumento pra ver se tava tudo ok. Só que quando eu, nessa banda de metal, eu falei, cara, eu não vou ter esse tempo pra poder fazer isso, então eu, não dá pra eu tocar com corda enferrujada, porque esse negócio é uma lixa no traste. Então, deixa eu botar uma outra corda aqui, que pelo menos vai durar um pouco mais de tempo, pra eu poder trocar. Então, eu trocava de corda a cada três meses, eu fazia a troca de corda. Nesse caso, eu não fui buscando o timbre, pensando assim, ah, não, a Elixir vai ter o timbre e tal. Fui pensando na durabilidade da corda. Só que o que me incomodava na guitarra, às vezes, era a pegada da corda. Eu toquei com uma marca de corda logo no começo, eu achei a corda muito dura. Falei, putz, cara, não vai rolar, não. Esse aqui não vai rolar. Não vou falar qual que é a marca, que é a marca aqui do Brasil, mas na época, pelo menos, as cordas não eram boas. Eu toquei e não curti. E aí aconteceu uma coisa interessante. Um representante da DR Strings, que é uma marca, acho que ela é muito famosa lá fora, né? Isso. Ele levou algumas cordas pra gente lá na loja que eu trabalhava, pra gente poder testar. Deu pra alguns vendedores. A galera que tocava a guitarra. Eu falei, cara, me arruma uma corda dessa aí pra eu poder testar. Aí ele trouxe uma. Aí o meu colega pegou a Pure Nickel. E eu falei assim, não, cara, essa onda desse Pure Nickel não é muito a minha parada, que eu toco rock, metal e tal. Eu acho que vai destoar um pouco do que eu tô fazendo. Mas aí ele me deu uma corda tipo Tight Fit, que é a alma da corda, ela não era hexagonal, ela era redonda. E aí qual que era o lance? Ele me deu uma 0,10. Na época eu tocava só com... Tava tocando só com 0,11. Aí ele me deu uma 0,10 e falou assim, cara, vou te dar uma 0,10 aqui, mas você vai perceber o seguinte, a pegada dela é diferente. Você vai sentir que é uma pegada mais leve, total. Aí eu falei, porra... Papo do representante, né? Pra me vender a corda. Falei, botei na guitarra e comecei a tocar. Botei na Mistrato, que tem uma escala grande, né? 25,5. Aí eu falei, 0,10 na Stratin, vamos lá. E aí eu comecei a tocar. E foi uma época que eu tava dando muita aula. Aí eu, pô, dando muita aula, comecei a ouvir Pink Floyd pra caramba, quero tirar as solas do David Gilman, aqueles band de 10 tons que ele dá. Falei, pô, mas na Stratin com 0,10 eu vou fazer uma musculação ali no dedo, né? Vou arrebentar o dedo. Pra minha surpresa, não. Falei, caraca, brother. Você dá o bend, a pegada que você tem é como se fosse uma 0,9. Ela parece que fica mais leve. E ele atribuiu isso ao fato da alma da corda ali ser redonda e não hexagonal. Então, na época, eu não prestei tanta atenção nessa questão do timbre, mas eu tava mais preocupado na questão da pegada, de pegar o instrumento, tocar, poxa, essa aqui eu achei legal, essa aqui eu gostei, essa aqui eu não gostei. Às vezes a corda é muito dura, você sente ela dura, não sente ela confortável pra tocar, às vezes o tato, né? A sensação que você tem tocando na corda não é legal, aquela sensação de ficar agarrando muito e tudo mais. Por exemplo, a elistiça não tem esse problema. Você pega a corda nova da elistiça e a corda parece que tá lubrificada ali com aquele GHS ali, né? Você vê, opa, fast fret, parece que você tá com ela de boa. Depois do tempo ela vai ficando meio pegajosa, assim, de tocar. Mas tinha a marca de corda que eu tirava da embalagem e botava na guitarra pra tocar. Eu falei, nossa, cara. Putz, não vai rolar. É, não dá pra você achar que você vai ter o mesmo peso, falando em peso, porque o calibre, né? Ele vai ser o mesmo, porque... Aliás, até o calibre pode mudar, porque depende do maquinário do fabricante, né? Se você botar o micrômetro ali pra medir, alguns vão ter 0,10 mesmo, outros vão ter 0,10 alguma coisinha. Quebradinhos ali, né? Um cabelinho ali a mais, né? Então depende do maquinário. Mas o material, principalmente, né? O material, a forma que ela é enrolada, né? Se for a swound, né? Então tem o núcleo da swound também, que é hexagonal, o redondo e tudo mais. Tudo isso vai influenciar no peso que a corda vai exercer. Às vezes o aço, ah, é o aço carbono, é outro tipo e tal. É, tem aquela cobalt. Então tudo isso vai modificar não só o timbre, como também o peso ali, a intenção, né? Eu confesso, assim, de todas as marcas, eu não sei, lógico que eu não sei de cabeça nem das marcas que eu tô mais acostumado a usar. Eu tenho uma tabelinha lá que eu olho o peso das cordas, a referência, a tensão delas pra poder saber montar o jogo ideal pro músico, pra saber montar aquela coisa que ele procura. Porque, ah, às vezes ele reclama. O músico, quando vai fazer o orçamento com você, ele te passa todas as dores dele, cara. Você tem que prestar atenção e saber entrevistar ele pra saber o que ele busca. Então se o cara fala, poxa, eu sinto essa corda pesada e tal, mas eu gosto da 010... Aí você, pô, tá aí a dica, cara. O cara já te deu a dica. Aí você vai fazer a regulagem e vai botar a mesma corda pro cara. Entendeu? Então, essas coisas são tão simples que as pessoas não se preocupam com ela. Por isso que eu falo. A corda influencia muito, mas muito mesmo no timbre. Faz sentido. Influencia muito na pegada, em todos esses aspectos que você falou. Inclusive, nessa questão que você comentou das cordas encapadas, né? Às vezes você tem uma linha de cordas que ela já tem 10 modelos. Aí eles lançam aquele modelo, por exemplo, vamos falar da Nickel Wound, que é o pãozinho da padaria nosso aqui, né? É o feijão com arroz. Que tem em todas as lojas, né? A Nickel Wound Coated. Ela já gera, além de mais durabilidade, lógico, né? Que é isso que ela promete. Sim. Além dela ser encapada lá com o material misterioso, que claro que eles nunca vão falar, senão todo mundo vai copiar, né? Cada um tem o seu material pra usar. Então, além delas serem encapadas, elas vão te dar mais durabilidade, mas vão também modificar o timbre da própria Nickel Wound. Sim. Então você ganhou mais uma qualidade que pode ser mais mellow ou mais bright, né? Mais quente ou mais brilhosa, né? Vamos dizer assim, mais... Eu não gosto de falar estridente, né? Porque com mais brilho, né? Com mais brilho, né? Com mais brilho é melhor, é mais bonito, né? Ou mais brilho ou mais quente, né? Porque o mellow, traduzir o mellow também é esquisito, né, cara? Eu gosto de usar o... Não é o quente, é o aveludado, né? É o encorpado, um pouquinho mais encorpado, talvez. É, porque tu vai falar, pô, é meloso. É. Não, meloso não dá, né? Não fica legal. Então, assim, não, imagina só o cara de metal lá. Malu com barbudão, no naipe, o cara, pô, vim comprar a corda aqui porque ela é mais melosa. Aí o cara vai... O vocalista vai olhar pra ele e falar assim, chefe, tu tá de sacanagem, né? Meloso? Então, é essa pegada aí, né? A gente, às vezes, né... Tem que usar outras nomenclaturas, outras, né? Inclusive, né, eu fiz uns vídeos, né? Na época... Na época, a Dário era meu patrocinador lá da oficina. Legal. Né? Aí eu fiz uns vídeos pra eles, explicando, tá no YouTube, no meu canal. Pode falar o canal aqui? O canal Luthier do Futuro, né? O canal Luthier do Futuro. Eu tenho os vídeos explicando as diferenças das cordas, né? Dessa marca, que eu fiz nessa época aí. Acho que foi 2018, talvez, não lembro. Tá? Mas foi um dos primeiros vídeos que eu postei, assim, porque, na verdade, é... Não, acho que foi na pandemia, cara, que eu fiz. Foi durante a pandemia. Foi 2020. Foi 2020 que eu fiz esses vídeos. Eu tava em casa, até. Eu fiz os vídeos de casa. E depois disso, eu tinha meio que... Eu nunca fui um cara muito de internet, assim, né? Tu vê, eu comecei na internet agora, né? O meu Instagram é recente. Eu comecei a postar, basicamente, esse ano. Mas ele tá com uma frequência bacana ali, o teu Instagram. É, a gente achou uma fórmula legal, que instrui, ao mesmo tempo diverte, né? Tem um pouquinho de humor ali. Eu brinco muito, porque isso é meu natural, sabe? Eu sou uma pessoa extrovertida. Eu sou um cara que gosta de... Meus alunos que vão assistir aqui, com certeza eles sabem que eu brinco durante as aulas. Eu conto piada. Legal. Eu falo besteiras, assim, né? Eu falo, assim, lendas, né? Que eu falo, não, se você fizer assim, vai dar errado. Aí eles ficam olhando pra mim, assim, Tô brincando, cara. Eu acho que isso aí vai ser verdade, né? Eu falo uns mitos, assim, né? Pra dar um pouquinho daquela coisa, porque eu acredito que, assim, isso vem de mim não só como professor, né? Mas como também experiência própria. Aquela coisa de que você passou por isso, e você teve isso como algo bom na sua vida, né? Sim, demais. Eu tive professores, né? Que eram aqueles professores, Abra o livro na página tal. Nossa. Você sabe o que eu lembro, o que eu aprendi? Isso ocorre. O que eu aprendi? Sabe o que eu lembro, o que eu aprendi desses professores? Possivelmente nada. 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 Agora, aquele cara que fazia piada na aula, que fazia analogias, que fazia música, sabe? Aquele cara que brincava na aula, aquele cara que sempre foi assim, até na faculdade de engenharia, eu tinha dois professores que eu lembro, olha só, eu lembro do nome do professor, né? Professor Nival, da UERJ, professor Biondi, da UERJ. Eram dois professores que eles eram muito palhações mesmo, assim, sabe? Eles falavam, o Nival falou uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Ele falava, ó, corrente elétrica não é idiota. Que ótimo. Eu nunca esqueci isso, cara. Eu nunca mais esqueci isso, sabe? Nas aulas lá de elétrica, ele falando, ela não vai se ela não tiver como circular. Se tiver um caminho lá que tá cortado, ela não é idiota, ela não vai. Aí eu, cara, olha só, ó, o cara me ensinou isso de uma forma que eu nunca mais vou esquecer. Interessante. Né? E o Biondi também falava muitas piadas, assim, na aula, era brincalhão e tal. Então, aquilo ali me fez aprender muito mais fácil. Então, eu acho que os alunos também, todo esse período que eu ensino, que eu dou aula, eu gosto de dar aula dessa forma também. Legal. Porque dessa forma não fica aquela coisa assim, ah, né? Vamos dormir, né? Porque não é um assunto interessante, às vezes é muito maçante. A gente tem que fazer de uma forma que... Que vai ficar divertido. Que vai ficar divertido.